O mimo de São Jorge surgiu de uma brincadeira familiar e de rua. Há mais de 10 anos, cada integrante é responsável pela produção do figurino. De janeiro a janeiro, 75 componentes brincam o boi-bombá, sempre dedicados a São Jorge. E este ano trouxeram um pouco da cultura maranhense para o Encontro Nacional de Folguedos. Primeiramente mostra a nossa cultura maranhense, que para ser maranhense não precisa nascer no Maranhão, precisa conhecer a cultura. A gente dança simplesmente por amor e é uma coisa muito boa, é uma coisa muito gratificante dançar, mostrar através do nosso dançar o amor que nós temos pela nossa cultura. Este outro grupo veio da cidade de Simplicio Mendes, pequenas iniciantes no mundo folclórico. O secretário de Cultura da cidade do grupo, ressalta a importância deste evento. Para nós é importantíssimo, não só como intercâmbio, como aprendizado, troca de experiências, mas também por ser uma oportunidade de nós estarmos trazendo as nossas meninas da Companhia Arte e Dança, para mostrarem seus trabalhos aqui, dirigidos pela professora Geisa e ter essa oportunidade de participar do encontro que é nacional aqui na capital do nosso estado. Com certeza vai servir de experiência para elas, para que elas possam crescer no futuro. O Foguedos este ano foi uma aposta que superou as expectativas, por não ter sido realizado em período junino. Inovamos! Aqui a gente trouxe o concurso de grafite, a gente trouxe para cá o artesanato, a gente trouxe para cá as lendas piauienses, comemorando dentro da nossa Semana do Folclórico. Famílias, crianças, tudo no clima de muita tranquilidade. Isso é que revela a importância que a população do Piauí e de Teresina dá a atividades culturais. Para quem não conhecia os Foguedos, ter vindo foi uma boa opção. É a primeira vez que eu vim, eu estou adorando. Venham para o Festival de Foguedos, que está muito bom. Vem na arena, vem, 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 me fechar, me fechar, talvez, talvez, esse medo se acabar.